E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft Legion e hoje a gente vai ver o Hunter BM. O Hunter BM está bem da hora, tá? E a gente vai explicar agora as mudanças básicas e os talentos desse Hunter. Primeiro que a gente está aqui, antes de mais nada, lembrem-se que o Dummy é level baixo, o dano vai estar imenso, ok? A gente só está aqui para ver as mudanças e o que mudou, ok? Vamos lá. Lembrando também que a gente tem o Artefato no nível 100, desculpa, a gente está 110 com todos os negócios do Artefato. Então, para vocês terem uma noção, algumas coisas que vão acontecer, a gente tem o Artefato, eu vou explicar também. Pelo menos as skills ativas do Artefato a gente vai explicar, ok? Aqui não tem nada de novidade. Bem, coisa básica do Hunter BM. Quando você pegar o Artefato, você não vai ter só um patch. Eu não tenho patch para invocar, tá? Está foda, né? Pronto, está aqui. Você vê que quando eu invoco um patch, vem o Hatch junto, tá? Esse é o meu patch do Artefato, ok? É só uma imagem do outro patch, é um negócio... É esse bicho, ok? Importante, esse bicho, por causa do Artefato, as skills que tem, que aumenta o dano ou que manda o patch bater, ele também faz. Então, meu que comande, vai para ele também. Meu bicho é o Rath, vai para ele também. Então, grande parte das coisas que vão para o seu patch, funcionam para ele. Ok? Até aí, fácil de entender. Bem, vamos às coisas básicas do Hunter BM. O que mudou? Bastante. Primeiro, a gente tem o Cobra Shot, a gente já tinha. Só que o Cobra Shot lá, era castado. Lembra? Que você castava e girava focos. Castava e girava focos. Aqui não. Soltei. Ó. Só gastar focos. Cliquei e gastou focos. Simples. Ó. Gastou focos. Certo? É só assim. Agora. Que o comande, mesma coisa. Clicou, o patch vai dar um dano. Simples. E aí, a gente tem essa nova habilidade. Tá? Que é isso que gera o seu focos agora. Chamada Dare Beast. O que que ela faz? Quando você clica, você vai invocar um bicho, um animal. E ele vai bater no bicho por 8 segundos. Enquanto ele está batendo, ele gera focos. Tá? Na duração. Ó. Então eu vou gastar o focos aqui pra vocês verem. Ó. Gastei o meu focos. E soltei a besta. Tá vendo que ele gera focos. Enquanto ele está ali. Tá vendo? Ele vai gerar 12 de focos na duração dele. É praticamente um focos por segundo. Ele fica 12 segundos, ele gera 12 de focos. Simples. Certo? Além disso, o Hunter BM ganhou um Burst. Ele já tinha. Tá? Com o Bachelorette, que você aumenta o seu dano e o do seu pet. Tá? E eu já vou explicar a mudança do Bachelorette. Só que ele tem também o Aspect of the Wild. Que os outros Hunters não tem. O que acontece? Quando você liga, você e seu pet vão gerar focos. Acho que é 10 de focos por segundo. Tá? E vocês vão ter 10% a mais de crítico. Massa, maravilhoso. Então, é um cooldown a mais que o Hunter BM tem. Com 2 minutos de cooldown. Você gera focos e você tem crítico a mais. Você e seu pet. E o Bachelorette agora, ele reduz o cooldown em 35 segundos cada vez que você usa o Dair Beast. Que a gente já viu que gera o focos. Daí você fala, que estranho. Por que cada vez que eu uso? Ahá! A gente tem vários talentos interessantes. Tá? Que é o Wild Call. Toda vez que meu Auto Shot, meu tiro. Ele crita. Tá? Quando sobe o crítico. Você tem 20% de chance de resetar o cooldown do Dair Beast. Muito nice. Ou seja. Você pode bater e resetar. Bater e resetar. Bater e resetar. E você vai chovendo o bicho em volta. E vai estacando esses bichos. E estaca os focos que você ganha. Isso é tipo maravilhoso. É tipo maravilhoso. Certo? Além disso. Eu. O meu artefato. Ele depois. Vai me dar uma skill chamada Titan Thunder. O que que você faz? Quando você clica. Todos os seus pets. Não só esses dois. Todos os seus bichinhos. Vão dar um raio no alvo. E todos os alvos que estiverem perto. Não. Desculpa. É no alvo principal. Malminha. É no alvo principal. Ou seja. Vamos lá. Lobo. Aranha. O que que eu clico? Raio. Olha que legal. Cada um solta um raio no bicho. Além do dano que eles estão dando. O raio está dando dano naquele bicho. Se eu soltar duas vezes o Dary Beast. Vai ter dois bichos com raio. Então se eu tiver quatro bichos. Vai ter quatro bichos com raio. Não é massa? É tipo muito massa. Tá? E lembrando que as novas skills do Hunter. O BM também tem. Então Aspect of the Turtle. Ele tem. Que reduzir em 30% o dano que ele dá. E a Cheetah. Que você ganha um burst de movement speed. E depois ele diminui. Certo? Algumas coisas que os outros Hunters também ganharam. Ele também tem. Tá? O da Tartaruga. E o da Cheetah. Todos os Hunters tem. O desengage ainda está aqui. Nenhuma novidade. E a gente tem o Concussive Shot. Que é o que dá Slow. E a gente tem o Multishot. Para dar dano em área. E dá o Beast Cleave. Que isso também já tinha. Toda vez que você dá o Multishot. O seu pet vai bater em área. Por um curto período de tempo. Isso já tinha. Ok? Legal. Agora vamos aos talentos. A gente vai explicar todos os talentos agora. Lembrando só os talentos PVE. Não os PVP. Aqui. O que que faz o primeiro? Chamado Big Game Hunter. Aumenta a minha chance de crítico. Do meu shot. O meu tiro normal. E do meu Cobra Shot. É o que gasta Focus. Em 50%. Em alvos acima de 80% de vida. Ou seja. O dummy por exemplo. O dummy você vê que ele tem 100% de vida. No momento que o alvo diminuir desse 80%. Volta ao normal. Então é para ser um burst inicial muito grande. É para você começar arregaçando o bicho. Resumindo. A gente tem Way of the Cobra. O meu Cobra Shot. 10% de dano a mais. Para cada pet. Ou guardião. No caso. O meu Dary Beast. Ou seja. Tenho dois pets. 20% a mais de dano. Padrão. Ok? Se eu invoco mais um bicho. Mais 10%. Se eu invoco mais um bicho. Mais 10%. Mais um bicho. Mais 10%. Para cada bicho ativo. Eu vou dar 10% de dano a mais. Com o meu Cobra Shot. Simples. E Dire Stable. A Dire Beast. A gente soltou lá o 3. Ele gera 8 a mais de focos. Na duração. Ele gera 12. Normal. Se a gente clica esse botão. Passivamente ele gera 20. Em vez de 12. Ok? Até aí. Super fácil de entender. Legal. Linha do 30. Quando você solta a Dire Beast. Ela chega arregaçando. Ela já dá 100k de dano. No caso aqui é 100k. Mas aumenta com sua attack power. Ele já dá um hit em todo mundo perto. Tá? Então vou mostrar aqui para você. Soltei ela. Ó. Pá. Tá vendo? Que ele deu tipo. Dano nos dois alvos. Lembrando gente. Esquece o dano que tá aparecendo. Tá? Esquece o número que tá aparecendo. É dummy level 60. Aumenta o dano. Se vocês querem ver o dano. É que aqui tá cheio de bicho. Tá vendo? Aqui tá cheio de gente. Eu não quero. Muvuca. Mas ó. Tá vendo? 72k de dano. Certo? Super simples. Quando ele aparece. Ele vai dar dano em todo mundo. Se você solta outra. E outra. E outra. Cada vez que você clica. Ele dá esse dano em todo mundo. O novo pet que vai aparecer. Ok? O dire friend. O que que ele vai fazer? Eu não invoco mais um bicho. Tá? Eu não invoco mais um bicho. Em vez de invocar um bicho. O meu pet. Ele vai começar a dar vários ataques no inimigo. E ele vai aumentar 45% do ataque speed dele. Ou seja. Ele vai bater 45% mais rápido. Além dos 5 ataques. E isso estaca 3 vezes. E quando eu clico eu giro focos. 25 de focos. Só que eu não invoco mais bicho. Tá? Então tem uma parte boa. E uma parte ruim. Então a gente vai ver aqui. A gente vai soltar aqui pra vocês. Eu vou pedir pra eles baterem. Cliquei. Tá vendo? Que eles estão óbvio. 45% de dano a mais. Aqui. Tá vendo? E se procasse de novo. Eu ia estacar mais 45. E depois mais 45. Tá? Então eu vou soltar de novo. Vamos ver se procam alguma vez. Tá vendo que eles dão 5 hits. Ele dá 5 hits. E eu giro 25 de focos. Então eu vou gastar focos. Pra vocês verem. Ó. Tô gastando focos. Tá vendo? Não tenho mais. Vou gastar mais uma vez. Pronto. Tô sem. Cliquei. Ganhei 25. Tá vendo? Que eu ganhei 25. E como tá demorando pra procar de novo. Não tá estacando muitas vezes isso aqui. Porque lembrando que o meu. O meu auto ataque. Por causa desse wild call. Lembra? Tá? O meu crítico auto ataque. Tem 20 diferentes. É a chance em cima da chance. Por quê? Eu tenho 21% de crítico. Então. Eu tenho 21% de chance de critar. Esse crítico tem 20% de chance de resetar. Vocês entendem? É a chance sobre a chance. Bem. É isso que faz esse talento. Em vez de eu invocar um bicho. Meu pet vai dar 5 hits. E ele vai atacar mais rápido. E eu vou ter também o quimera shot. Que é uma coisa que tinha no antigo M&M. Tá? O que que vai acontecer? Eu vou atirar. Que vai bater no alvo principal. E mais um alvo do lado. E vai gerar focos pra cada alvo que bater. Tá? O que vai fazer? Então eu vou soltar aqui. Ó. Ó. Vou gastar focos. Ó. Quimera shot. Quimera shot. Tá vendo? Não bateu no alvo do lado. Porque o alvo do lado não tá muito perto. Tá? Ele vai dar dano de natureza em um alvo. E frost pro outro. Simples. Ele vai gerar focos pra cada um dos dois. Se tiver 1, 10. Se tiver 2, 20. Uau. Simples. É uma skill a mais. E tem 9 segundos de cooldown. O cooldown tá resetando pro insta verde. Tá menor pro insta verde. Não vamos falar disso agora. Na linha do 45. A gente já explicou no M&M. É a mesma coisa do M&M. Tá? Pra quem não viu. Tem um vídeo do M&M. É a mesma coisa. Tá? Eu clico desengage. Vai andar depois 60%. E vai sair de root slow. Aí a gente tem. Toda vez que a gente atira. A gente crita com a habilidade. Reseta o desengage. Ou. O aspecto da cheetah ficar 3 segundos a mais. Não vou entrar em detalhes nesses 3. Pra quem não viu. Olha o vídeo do M&M. Que explica tudo mais direitinho. Certo? A linha do 60. Lembra aquela skill. Que eu falei pra vocês. Wild Call. Que meus autoshots. O crítico do autoshot. Tem 20% de chance. De resetar. O que acontece? Isso aumenta de 20 pra 30. Antes eu tinha 20% de chance. No crítico. Agora eu tenho 30% de chance. Passivo. É isso que muda. Difícil de entender? Não. Acho que foi de boa né? Isso. Passivamente aumenta o meu dano. Do Burst of Wrath. Que que é isso aqui? É o meu Burst. Lembrando. Quando eu clico. Eu aumento 26% de dano. Meu. E dos meus pets. Com isso aqui. Vai pra 46. Tá vendo? 46. Então quando eu clico. A gente vai bater 46% de dano a mais. Eu e mais os dois pets. Olha como eles ficam grandes. O negócio tá tenso aqui. Certo? E a gente tem o Blink Strikes. Que o meu. O ataque do meu pet. Bate 50% a mais. E além disso. Ele vai brincar. Se ele estiver longe. Tá? E isso daqui tem 20 segundos. Então ó. Tá vendo? Ele blinca atrás. E bate. E isso tem 30 segundos de cooldown. Certo? É pra quando tiver alvos muito longe. E o seu pet não estiver chegando perto. Você coloca isso. Ele bate 50% a mais. Passivo. Sempre. Ok? Lembrando que é o meu pet. O meu principal. Não é o Hatt. É o meu principal. Ok? Ele bate 50% a mais. E ele teletransporta. Então. Deu 20 segundos já. Vamos pedir pra ele ir pra cá. Cush. Tá vendo que ele blinca? Legal né? Bem. É isso que o talento faz. No 75. Mesma coisa. Eu já expliquei no MM. É sua linha de CC. A diferença é que no BM. Além de você ter o Binding Shot. Que a gente já tinha. O Ivern Sting. Que a gente. Que o Hunter já tinha. Você tem o Intimidation. Que é. Que o BM já tinha. Quando você clica. O seu pet. Vai stunar o alvo. Por 5 segundos. Certo? Simples. Um minutinho lá. Clicou e stunou. Simples. Não tem como ser mais simples. Na linha do 90. É igual. A do MM. Você tem os corvos. Tá? O que que acontece com os corvos? Você solta. E. Se matar. Vai dar um dano. Por 15 segundos. É como se fosse um grande dot. Por 15 segundos. E se o bicho morrer. Enquanto afetado pelos corvos. Reseta. Simples. O barragem. É igual ao barragem antigo. E o vôlei. É o nova skill. Que eu também já expliquei no MM. No momento que eu ativo. O meu auto ataque. Vai gastar foco. E toda vez que eu atiro. Cai essa chuvinha. Em AOE. Tá? Tá vendo? Todo hit. Vira um AOE. Legal né? Bem. Também. No vídeo do MM. Eu explico direitinho. Essas duas eu mostro. Mas aqui não tem nenhuma novidade. Agora. No 100. Tem novidade. Vamos começar pela direita. Desculpa. Ainda tô doente. O meu kill command. A gente já viu o que o kill command faz. Você clica. Os dois pets dão uma cabeçada. Olha lá. Vai. Tá vendo? Vamos desligar essa porra de ce vôlei. O meu kill command. Quando eu clico. Vai causar o meu pet. Uma coisa adicional. De acordo com a especialização do meu pet. Lembrando que o meu pet tem especialização. Eu posso mudar aqui. Simplesmente. Clicou. Mudou. Tá? O meu pet tá pra dar dano. Quando o meu pet tá feroz. Que é o que dá dano. Além disso. Ele vai dar 20 mil de dano. Bleed por 6 segundos. Então vamos ver. Clicou. Tá ali. Olha o dano bleed ali. Certo? E de novo. Olha o bleed ali. Certo? Muito simples. Muito simples. A gente tem. Se você tiver o tenacity. Que é o. O tanque. Ele vai receber 15% a menos de dano. Por 6 segundos. E se for o cunning. Aquele outro. No caso. De CC. É. O de. Vai. O de pvp. Digamos assim. Ele vai andar. 50%. Ah não. Ele vai. O alvo. Desculpa. O seu alvo. Vai andar 50% mais lento. Certo? Então é um slow. Pro cunning. O último tipo de pet. Ele vira. Ele vira. Ele também vira um CC. Ele ganha um slow. A killer cobra. O talento killer cobra. Enquanto o meu bestial rest estiver ativo. Ó. Então enquanto o meu cooldown está ativo. O meu cobra shot. A gente já viu o cobra shot aqui. Tem. 25% de chance. De resetar o kill command. Tá? Ou seja. Enquanto o meu cooldown está ativo. Eu posso spamar o cobra shot. Que eventualmente vai resetar o meu kill command. Vamos ver? Então. Vai. Vai. Ó. Kill command. Cobra shot. Cobra shot. Cobra shot. Resetou. Tá vendo que tinha resetado? Você viu? Não resetou. Bem. É simples. Toda vez que o cobra shot. O cobra shot tem 25% de chance de resetar o kill command. Enquanto eu estou com o beijar wrath. Basicão. E. Isso que todo hunter BM. Adorava. Na verdade todo hunter gostava. Agora só o BM tem. É o stampede. Ok? Só que ele mudou um pouquinho. Quando eu clico. Os animais. Vão passar em volta de mim. É um pouco estranho. E vai dar dano nos alvos. Por 12 segundos. Então vamos ver aqui. Eu vou ficar meio que aqui. Assim. Para vocês verem. Onde é que eu fico para mostrar para vocês? Aqui. Ó. Olha que da hora. Cush. 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 Fica vindo uns animais. Vem uma chita. Vem um dinossauro. Vem um dinossauro. Uma záguia. E fica. Por 12 segundos. Ele vai passando. E todos os inimigos. Que estão nessa linha. Vão apanhar disso aqui. Todos. Então. É como se fosse um. Um túnel. Tá. Aqui em volta de mim. Um túnel. E nesse túnel. Todos os bichos. Vão ficar apanhando. Por 12 segundos. E vai vindo uns animais. Muito loucos. Vai passando os bichos. Certo. E é um cooldown de 3 minutos. Então. O Hunter BM. O que acontece. A gente viu que o MM. Gira em torno. Do. Da marca. Da Hunter's Mark. O Hunter BM. Ele vai girar em torno. Um pouquinho. Em volta desse Dark Beast. Por quê? Porque enquanto o seu cooldown. É. O Bestial Wrath. Quando o cooldown. Desculpa. Toda vez que você solta o Dark Beast. Reduz em 15 segundos. É. E várias vezes. E quando você solta 2 a 3. Quando você consegue essa sorte. Por causa do negócio de resetar lá. Tá. Vamos colocar isso aqui. É. Você consegue ligar o seu raio. Do seu artefato. Para 4 bichinhos. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Mais ou menos. Tá. Vou mostrar aqui no bicho real. Para vocês verem. Se vocês querem ter uma noção de dano. Eu vou mostrar aqui já. Para vocês terem uma noção. Tá. Então vamos. Eu vou ativar tudo. Então eu vou atacar. Eu vou dar aqui o combo. Comande. Aí eu vou. Ligar a Beshareth. Invocar um bichinho. Ligar isso aqui. Tá. Então. Tá vendo que eu tenho um bicho só. Tá. Nada de novidade. Eu só tenho um bicho só. O bicho tá ali. Eu vou tentar destacar um pouquinho mais de bicho. Tá. Então. Mais um bicho. Não deu certo. A gente fica dando cobra shot. Cobra shot. Tá. A gente não tá dando sorte. Mesmo com o crítico do negócio. Vamos tentar de novo. Mais um bicho. Eventualmente a gente vai. E tá vendo que toda vez que a gente solta o Dark Beast. Dark Beast. Reduz em 15 segundos o cooldown disso aqui. Tá vendo. Que já. De um minuto e meio a gente já vai soltar de novo. Ó. A Dark Beast a gente soltou de novo já. Tá vendo. Então. Por isso que. Ele meio que vai girar em torno dessa Dark Beast. O Hunter. O OBM. E ele até agora não procou. Ah. Procou em cima do negócio. Procou sendo que ia soltar. Vamos tentar de novo. Calma. Eu quero que saia 4 bichos. Eu fiz isso uma vez. Vamos tá. Ó. Isso aqui é no cooldown. Tá. Ó. Pronto. 4 bichos. Cliquei o raio. 5 bichos. Ó. Ó quanto raio. Ó quanto raio. Ó. Olha quanto raio. Por que? Isso aqui é de todos os patches que tem. Tá. E aí ó. Tá vendo. Que aquele cooldown de um minuto e meio. Como volta rápido. Tá gente. Vocês estão. Parou né. Tá. Então. Então. O BM. Meio que a rotação agora. Vai girar em torno desse Dark Beast. Por isso que eu acho complicado você trocar por esse Dark Friend com o Artefato. Eu achei um pouco estranho esse talento. Pra ser bem sincero. Bem estranho esse talento na verdade. Tá. Mas. Então. O Hunter BM. Agora realmente você é tipo o mestre dos patches. A gente viu que o MM quase não usa. Tá. É que eu optei lá por não usar. Mas você pode usar. Mas agora o BM não só tem dois padrões. Que agora a gente tem o Hatch e o patch normal. Como também. Você tem. Você pode invocar mais bichos. E cada bicho vai gerando focos. Ficou um. É. Eu vou falar que ficou menos aleatório. Só que também tem essa coisa de resetar. Que ficou aleatório. Só que detalhe. O Bachel Rath. Como ele vai resetando bem mais rápido. Por causa da nossa passiva. Da Wild Call. Não é tão demorado assim. Tá. Então acredito. Que o BM coloque crítico. Pra resetar isso aqui. Muito rápido. Porque se você ficar resetando. Você fica soltando Burst mais vezes. Então eu acredito. Que crítico seja o status melhor de BM. Talvez no começo só. Não dá pra saber. Mas. Também. Se você colocar Haste. Você atira mais rápido. Então são coisas que vão descobrindo. Mas a gente não tá discutindo dano. Aqui. A gente tá vendo o que que mudou. Tá. E é isso que mudou no BM. Certo. Esse é o novo Hunter Beastmaster. Certo. Lembrando. A gente vai falar sobre todos os specs. De todas as classes. Ok. Massa. Se você gostou do vídeo. Vem aqui embaixo. Tem ali. Se inscrever. Você clica. E deixa um comentário. O que mais você quer saber do negócio. Eu vou mostrar depois de em dungeon. Eu vou mostrar em raid. Mas o que mais você quer saber. Eu entrei. Em bastante detalhe. Pra cada talento. Tem alguma coisa que ficou na dúvida. Eu faço um outro vídeo. Eu explico de novo. Ok. Mas é isso. Não falei dos talentos PVP. Porque realmente não vou falar agora. Mas a gente explicou. O novo. As novas habilidades principais. De cada spec. É isso que eu quero mostrar. O que mudou. Do Dry'nor. Para o Legion. Ok. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E. Valeu. Ah. Tudo bom. Não vi você aí. Gostou do vídeo. Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar. E ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm. E de outros jogos também. Certo. Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo. Tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente. Você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo. Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar a fazer o meu negócio. Tchau. Tchau.